Amanhã a Prefeitura de Goiânia faz mais uma rodada de testes para o coronavírus, dessa vez na região de Campinas. Servidores da Secretaria de Saúde vão estar na Praça da Matriz das 8 da manhã às 5 da tarde. O Superintendente de Vigilância em Saúde da Prefeitura fala mais sobre esse trabalho. A diferença nessa semana é que não será necessário realizar o agendamento pelo site da Secretaria. Então a população dessa região pode procurar a Praça da Matriz de Campinas e fazer a testagem por demônio espontâneo. Lembrando que essa testagem é indicada para pessoas assintomáticas, pessoas que têm algum sintoma devem procurar uma unidade de saúde para receber o atendimento médico e fazer o teste na própria unidade.